Ela e a própria, esquece teu passado Teu futuro sou eu A lua tá massa, o clima aqui tá bom Com batom marquei a taça, bebendo xandom Na luz do luar, tô fumando um do bom Meu pequenininho, fio detalhe, estaca com aboneão Desfilo de encontrar o mar, sem preocupação Lamento pra quem me perdeu, não atendo mais ligação O foda é minha tatu na bunda que chama mais atenção Solteira assim, sozinha não Você me perdeu, vai ter que aturar Eu vou rebolar só pra te provocar A noite é uma criança, fumaça pro ar E para de falar blá 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 Solteira assim, solteira assim Você me perdeu, não sozinha não, pra te provocar A noite é uma criança, fumaça pro ar E para de falar blá 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 Eu vou rebomba, rebomba, rebomba Eu vou rebomba pra te provocar A noite é uma criança, fumaça pro ar E para de falar blá 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 A lua tá massa, o clima aqui tá bom Com batom marquei a taça, bebendo xandom Na luz do luar, tô fumando um do bom Meu pequenininho, fio dental, destaca com a boneão Desfilo de encontrar o mar, sem preocupação Lamento pra quem me perdeu, não atendo mais ligação O foda é minha tato na bunda, quem chama mais atenção E que se exploda o amor Solteira assim, sozinha não Você me perdeu, vai ter que aturar Eu vou rebolar só pra te provocar A noite é uma criança, fumaça pro ar E para de falar blá 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 Você me perdeu, vai ter que aturar Eu vou rebolar só pra te provocar A noite é uma criança, fumaça pro ar E para de falar blá 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 Eu vou rebomba, rebomba, rebomba Eu vou rebomba pra te provocar A noite é uma criança, fumaça pro ar E para de falar blá 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 Benny, vem no beat Só hit de milhão, fumaça E aí Ah E aí A CIDADE NO BRASIL